Irmãos, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você veio ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é indispensável para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para que sejamos abençoados. E Deus colocou no meu coração o desejo de poder estar aqui ministrando por algumas segundas-feiras sobre discípulo, porque é importante, nós que dizemos ser discípulos de Cristo, nós precisamos entender o que é ser um discípulo de Cristo e eu quero tratar aqui algumas questões sobre isso. Para isso eu quero ler um texto, que vai ser o texto base, para todos os dias que nós estivermos aqui ministrando a Palavra de Deus. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e o versículo de número 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 31. Você pode permanecer sentado para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Eu ensino aqui que muito mais do que ficar em pé, você demonstra a sua reverência à Palavra de Deus quando você a pratica no seu dia a dia, tá bom? Então o não levantar não significa que nós não temos reverência, é apenas para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Então o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 31. Diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha Palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vou repetir para você, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha Palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Desculpe a sua cabeça, Senhor, eu te rendo graças, eu sou grato a Ti, pelo privilégio que o Senhor me dá de estar diante da Tua Igreja e poder ministrar a Tua Palavra. Me ajuda, Deus, a expor a Tua Verdade, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que os Teus filhos sejam edificados, que eles sejam abençoados, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam esclarecidos, ó Pai, através da Tua Palavra. Que o Teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, nós estamos dando início hoje aqui a essa série Discípulo Seja Um. É uma série que eu quero incentivar você a ser um discípulo. Deus, Ele colocou isso no meu coração e eu quero ministrar aqui para encorajar você, para incentivar você a ser um discípulo de Cristo e um verdadeiro discípulo. Porque o texto que nós acabamos de ler nos diz que para sermos verdadeiros discípulos, se diz aqui que nós devemos ser verdadeiros discípulos, é porque existem os falsos discípulos. E para sermos os verdadeiros discípulos, nós precisamos meditar, permanecer, estarmos firmes na Palavra de Deus. Isso é indispensável e é fundamental para aqueles que desejam ser discípulos de Cristo. E eu quero tratar nesses dias aqui sobre algumas questões. Hoje eu vou tratar sobre duas questões que envolvem o discípulo. Durante esses dias eu vou tratar sobre quem pode ser discípulo. Durante esses dias eu vou tratar sobre como se tornar um discípulo de Cristo. Eu vou tratar sobre o que custa ser um discípulo de Cristo. Quais são as características de um discípulo de Cristo. E permitindo o Senhor que recompensas só o discípulo de Cristo tem. Então durante essas segundas-feiras aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso. Hoje especificamente, permitindo o Senhor aqui, vamos ver aí o tempo, mas eu quero falar aqui sobre essas duas primeiras questões que eu falei aqui. Sobre quem pode ser um discípulo de Cristo e como se tornar um discípulo de Cristo. E eu coloquei essas duas questões primeiro porque elas são indispensáveis e elas estão entrelaçadas entre si. Essas duas primeiras questões que envolvem o discípulo, elas se complementam. Quem pode ser um discípulo de Cristo e como se tornar um discípulo de Cristo. Será que existe alguma restrição para quem pode ser um discípulo de Cristo? Será que existe alguma restrição sobre como nos podemos se tornar um discípulo de Cristo? Essas duas questões, irmãos, elas são fundamentais e importantíssimas de nós sabermos. Porque se existir alguma restrição tanto a quem pode ser como a como se tornar um discípulo de Cristo, isso vai nos afetar. se existir uma restrição quanto a quem pode ser um discípulo de Cristo, não adianta você querer, não adianta você desejar, não adianta você buscar, não adianta você estudar, não adianta você imitar, não adianta você praticar, porque se existe alguma restrição ao quem pode ser um discípulo de Cristo, não tem como. Só um determinado grupo ou só determinadas pessoas. A mesma coisa, se existir alguma restrição a como podemos nos tornar um discípulo de Cristo, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não existem vários caminhos, não existem várias fórmulas, só uma fórmula, só um caminho. E isso também nós precisamos conhecer, porque senão de nada vai adiantar. Você estudar, você querer imitar, você querer praticar, se existe alguma restrição. E aí essa noite eu quero declarar aqui que não existe nenhuma restrição a quem pode ser um discípulo de Cristo. Mas eu preciso declarar que existe uma restrição a como nos podemos nos tornar discípulos de Cristo. Não existe nenhuma restrição no que diz respeito a quem pode se tornar um discípulo de Cristo. Não existe nenhuma restrição. E eu quero que você saia daqui essa noite com isso muito claro na sua mente e no seu coração. Não existe nenhuma restrição a quem pode se tornar discípulo de Cristo. Mas existe sim uma restrição a como você pode se tornar um discípulo de Cristo. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui essa noite. Vamos para a Bíblia? Vamos para a palavra? Porque afinal de contas o texto base que nós lemos aqui Jesus disse que se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos lá. Quem pode ser um discípulo de Cristo? Eu falei aqui que eu quero provar que não existe nenhuma restrição para quem pode ser um discípulo de Cristo. Não existe restrição geográfica, não existe restrição social, não existe restrição física, não existe restrição familiar e não existe nenhuma restrição soberana quanto a quem pode ser um discípulo de Cristo. Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 9 versículo 23 eu vou pedir para você abrir todos os textos. Você vai ler muito texto hoje. Lucas capítulo 9 versículo de número 23. Lucas 9 versículo de número 23 Diz assim a palavra do Senhor se marca aí na sua Bíblia. Lucas 9 versículo 23 Diz assim Jesus dizia a todos Se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me. É isso que está aí na sua Bíblia? Lucas capítulo 9 versículo 23 É Jesus quem diz? Jesus dizia O que está escrito aí na sua Bíblia? Dizia a quem? A todos Sem restrição Sem nenhum tipo de especificação no que diz respeito à geografia, à classe social, à condições físicas, familiar ou questão de soberania. Jesus dizia a todos Se alguém quiser Todos Engloba a toda a raça humana Se alguém O que é alguém? Pronome indefinido Não existe nenhuma questão específica Como eu já falei No que diz respeito à geografia, à classe social, condições físicas, familiar ou questão de soberania. Outro texto Evangelho de Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20 Evangelho de Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20 Para nós vermos que não existe nenhuma restrição no que diz respeito a quem pode ser um discípulo de Cristo. Jesus disse Portanto, ide E fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus Ele diz aos seus discípulos Portanto, ide E fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No primeiro texto que nós lemos Jesus dizia a todos e Ele falou Se alguém quiser No segundo texto agora Jesus diz Ide E fazei discípulos de todas as nações Mais uma vez nos ensinando e apontando que não existe nenhuma restrição no que diz respeito à geografia, à classe social, condições físicas, familiar ou soberana. Vamos para o outro texto Evangelho de Marcos capítulo 16 Evangelho de Marcos capítulo 16 versículos 15 e 16 Marcos 16 15 e 16 Marca aí na sua Bíblia Mais uma vez Jesus falando Ele falou a todos Ele falou quem quiser Ele falou para todas as nações Marcos capítulo 16 versículos 15 e 16 diz assim Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado então Jesus aqui falando aos seus discípulos e dando uma instrução Ele diz que eles deveriam ir a todo mundo mais uma vez demonstrando que não existia nenhuma restrição geográfica e pregai o Evangelho a toda criatura mais uma vez provando que não existe nenhuma restrição a condições físicas social ou de família a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado vamos ler um outro texto Lucas capítulo 24 versículos 45 a 47 Lucas 24 45 a 47 e olha o que ele diz aqui então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém então Jesus aqui mais uma vez instruindo seus discípulos após a sua ressurreição e diz o texto que Jesus lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as escrituras porque afinal de contas para você ser um verdadeiro discípulo é imprescindível a compreensão das escrituras e Jesus disse assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém e agora vamos para mais um texto e esse aqui conhecidíssimo João capítulo 3 versículos 3 ao 18 16 ao 18 João capítulo 3 versículos 16 ao 18 João capítulo 3 versículos 16 ao 18 João 3 16 é o texto auro da Bíblia e todos nós precisamos conhecê-lo se possível decorá-lo vai abençoar a sua vida porque mais uma vez aqui nós vemos que não existe nenhuma restrição no que diz respeito a quem pode ser discípulo de Cristo João 3 16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito filho de Deus então fica aqui muito claro que Jesus ele procurou demonstrar que não existe nenhuma restrição no que diz respeito a quem pode ser seu discípulo e para você saber a palavra discípulo ela na nossa língua ela vem do latim discípulos que significa aprender ou aprendiz ou aluno no grego essa palavra ela é correspondente aos estudiosos dizem ao matetes que também tem a sua origem na palavra aprender no hebraico a mesma coisa tem a sua origem na palavra aprender no antigo testamento a palavra discípulo pela primeira vez ela é utilizada no primeiro livro das crônicas capítulo 25 e o versículo número 8 ao se referir ali aos alunos de música aqueles que usariam os instrumentos para adorar o senhor no templo de jerusalém e no novo testamento a palavra discípulo ela aparece exclusivamente apenas nos evangelhos e no livro de atos a palavra discípulo ela aparece exclusivamente nos evangelhos no novo testamento nos evangelhos e no livro de atos e a palavra discípulo ela significa aprendiz ou aluno aqueles que aprendem e Jesus ele quer demonstrar que não existe nenhuma restrição no que diz respeito a geografia no que diz respeito a classe social no que diz respeito a família no que diz respeito a nação no que diz respeito a questão de soberania divina quem pode ser discípulo e eu quero que isso esteja muito claro na sua mente e no seu coração eu quero aqui que qualquer barreira seja quebrada qualquer barreira seja desfeita qualquer obstáculo caia por terra hoje em nome de Jesus porque de repente podem existir pessoas aqui que dizem não mas será que eu posso ser um discípulo de Cristo mas será que verdadeiramente eu posso seguir nos passos do Senhor será que realmente eu posso praticar as bondades de Deus será que realmente eu posso seguir nos passos de Jesus ei é Jesus quem falou você pode ser um discípulo de Cristo ele dizia a todos ele dizia quem quiser ele dizia a pregar a toda criatura ele dizia para ir a todo mundo ele dizia para seguir a todas as nações você pode sim ser um discípulo de Cristo abençoe quem está do teu lado vai falar para ele você pode ser um discípulo de Cristo meu irmão a gente precisa entender isso não existe nenhuma restrição no que diz respeito a quem pode ser um discípulo de Cristo e a gente precisa entender isso a restrição que existe é o que eu quero compartilhar com vocês aqui também que você saia daqui com essa informação muito clara na sua mente no seu coração essa noite é não existe restrição a quem pode ser discípulo de Cristo mas existe uma restrição a como nos tornamos discípulos de Cristo todos podem ser discípulos de Cristo mas só é discípulo de Cristo quem recebe a salvação e é isso que a gente precisa entender não existe restrição a quem pode ser mas existe restrição a como podemos ser todos podem ser discípulos de Cristo mas só é discípulo de Cristo aquele que recebe a salvação e você sabe e nós lemos salvação só existe em Cristo Jesus só ele é Senhor só ele é Deus é o que está lá em João capítulo 14 versículo 6 abre a sua bíblia João capítulo 14 versículo de número 6 não existe restrição a quem pode ser mas existe restrição sim a como se tornar um discípulo de Cristo João capítulo 14 versículo 6 diz disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim então todos podem ser um discípulo de Cristo mas só é discípulo de Cristo aquele que recebe a salvação e a salvação só é alcançada por meio de Jesus Cristo de Nazaré 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 abra sua bíblia e marque esse texto na sua bíblia 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 11 o apóstolo Paulo olha o que ele diz aí 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 eu vou repetir várias vezes porque é para você gravar você sabe que eu gosto de repetir porque é didático não existe restrição a quem pode ser discípulo de Cristo mas existe restrição sim a como nos tornamos discípulos de Cristo todos podem ser discípulos de Cristo mas só é discípulo de Cristo aquele que recebe a salvação e a salvação só é por meio de Jesus 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 diz aí porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo salvação apenas por Jesus um outro texto 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5 se você nunca marcou você marca na sua Bíblia porque se você se diz um discípulo de Cristo você precisa conhecer a palavra porque afinal de contas só é um verdadeiro discípulo aquele que permanece na palavra 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5 diz aí porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem o texto é muito claro porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem não há restrição no que diz respeito a quem pode ser um discípulo de Cristo mas existe uma restrição no como podemos nos tornar um discípulo de Cristo só é discípulo aquele que recebe a salvação e a salvação ela só vem por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré e mais um texto para que isso fique muito claro Atos capítulo 4 versículo de número 12 marca na sua Bíblia irmãos Atos 4 12 todos esses textos atestando que para nós sermos salvos somente por meio de Cristo discípulo só quem é salvo e salvação só por meio de Cristo Atos capítulo 4 e o versículo de número 12 olha o que diz aí e em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos é só por ele é só por meio dele salvação só por meio do sacrifício de Jesus na cruz só Jesus salva não existe restrição no que diz respeito a quem pode ser mas existe restrição sim no que diz respeito a como nós podemos nos tornar discípulos de Cristo para sermos discípulos de Cristo precisamos ser salvos e salvação só por meio de Jesus e aí eu quero ressaltar aqui sobre uma questão que muitas vezes perturba outras vezes causa confusão e pode tirar você do rumo e da rota eu fiz questão de frisar que não existe nenhuma restrição no que diz respeito a quem pode ser e eu fiz questão de frisar que existe uma restrição porque só existe uma forma de nós sermos salvos por meio de Cristo Jesus e quando nós falamos de salvação existem algumas questões no que diz respeito a ela existem algumas pessoas que creem que já se foi predeterminado quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo existem alguns teólogos que acreditam na predestinação e é importantíssimo a gente saber sobre isso porque como eu falei aqui é imprescindível a gente saber se existe algum tipo de restrição no que diz respeito a quem pode ser um discípulo de Cristo e é imprescindível a gente saber se existe alguma restrição no que diz respeito ao como podemos nos tornar discípulos de Cristo eu afirmei que não existia nenhuma restrição no que diz respeito a quem pode ser discípulo de Cristo mas aqueles que acreditam na predestinação eles acreditam que existe restrição sim eles acreditam que existe uma restrição de ordem soberana lembra que eu falei que eu acreditava que não existia nenhum tipo de restrição no que diz respeito a restrição geográfica a restrição no que diz respeito a condição social a restrição familiar ou a restrição política não existe eu creio que não existe nenhum tipo de restrição mas existe um grupo de pessoas que acreditam que existe uma restrição de ordem soberana isso é que Deus ele predetermina aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno e se isso for uma verdade é imprescindível para a gente saber porque não adiantaria nada se isso for verdade eu buscar eu me empenhar eu me esforçar eu querer praticar eu querer obedecer eu querer imitar porque afinal de contas se existe esta restrição de ordem soberana aonde Deus é quem diz quem vai fazer quem vai para o céu e quem vai para o inferno não existe necessidade de eu buscar não existe necessidade de eu me esforçar ou de eu me empenhar porque afinal de contas já está determinado predestinar significa isso determinar o futuro e eu não acredito numa predestinação fatalista eu não creio em predestinação fatalista isto é aonde Deus determina que indivíduo vai para o céu e que indivíduo vai para o inferno não pastor mas não tem predestinação na bíblia? tem e aí a gente precisa entender que predestinação que a bíblia nos ensina na bíblia tem predestinação? tem eu fui estudar um pouquinho sobre isso para poder compartilhar com vocês porque isso é importante existem três tipos de gente que já estão predestinados na bíblia é predestinação da bíblia existe a predestinação da semente de Abraão do povo de Israel é uma predestinação plural não é uma predestinação individual Deus ele predestinou a semente de Abraão Gênesis capítulo 12 Deus ele predestinou que da semente de Abraão todas as nações seriam abençoadas Deus predestinou que o povo de Israel conquistaria uma terra Canaã que ali eles habitariam uma terra que manava leite e mel essa foi essa é a predestinação da bíblia a predestinação da semente de Abraão é um tipo de gente tem um outro tipo de gente que também está predestinado está na bíblia abre sua bíblia Salmo capítulo 9 versículo 17 Salmo capítulo 9 versículo 17 eu vou ler para você é outro tipo de gente que já está predestinado o seu futuro já está determinado é a predestinação bíblica Salmos capítulo 9 e o versículo de número 17 olha o que diz aí os ímpios serão lançados no inferno e todas e todas as nações que se esquecem de Deus eu acredito numa predestinação bíblica a semente de Abraão foi predestinada estava determinada Deus falou da semente de Abraão viria um povo da semente de Abraão viria aquele que iria abençoar todas as nações Jesus veio essa promessa foi cumprida o povo de Israel conquistou Canaã essa promessa foi cumprida existe um segundo grupo que é predestinado está aí os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus o que é o ímpio? aquele que vive na prática do pecado quem vive na prática do pecado está predestinado ao inferno não tem para onde fugir se a pessoa vive na prática do pecado ela vai para o inferno essa é a predestinação bíblica eu falei de três semente de Abraão os ímpios ou os pecadores em terceiro lugar existe um terceiro grupo que está predestinado terceiro grupo o terceiro tipo de gente que está predestinado é a igreja a igreja está predestinada 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 marca na sua Bíblia também irmão 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Tessalônica ele diz lá porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós o que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor aleluia a palavra chave aqui dos versículos 16 e 17 eu vou repetir para você porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós os que ficarmos vivos e estamos em Cristo seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor a predestinação bíblica meu irmão é uma predestinação que envolve grupos de pessoas não é uma predestinação individual e particular mas de repente você pode se perguntar mas pastor Deus não escolhe pessoas? pastor Deus não seleciona pessoas? sim vamos lá quando a gente vai para a Bíblia a gente vê algumas escolhas que Deus faz e existem sim Deus escolheu a Jesus para ele vir a essa terra se fazer homem ser obediente até a morte e morte de cruz Deus escolheu a Jesus Deus escolheu Israel para cumprir propósitos Israel manifesta o poder de Deus por meio de Israel nós temos a palavra de Deus por meio de Israel Jesus Cristo veio o Messias Deus escolheu sim a Israel e Deus escolheu a igreja Deus escolhe para propósitos específicos ministérios específicos mas não para a salvação mas não para a questão que diz respeito a ser discípulo de Cristo Deus escolhe para propósitos específicos ministérios específicos questões específicas por exemplo no novo testamento a igreja é muito claro isso o apóstolo Paulo escrevendo lá os Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 a partir do versículo 11 olha lá na sua bíblia Efésios capítulo 4 a partir do versículo 11 para você entender que quando Deus ele escolhe ele escolhe para ministérios para funções específicas mas não no que diz respeito a salvação diz o texto e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus a varão perfeito a medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fradulosamente o apóstolo o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que as escolhas de Deus específicas são para ministérios são para questão de vocação para a igreja não para a salvação os que acreditam na predestinação fatalista tem no apóstolo Paulo o seu autor principal a fonte da revelação da predestinação fatalista essa que acredita que Deus já predeterminou quem vai para o céu e quem vai para o inferno mas aí quando eu olho para o apóstolo Paulo se o apóstolo Paulo ele é o ator principal da predestinação fatalista ou aquele que trouxe a revelação da predestinação fatalista o apóstolo Paulo deveria se colocar de forma diferente do que ele se coloca quando a gente lê o que ele escreve na palavra olha só vamos ler alguns textos do apóstolo Paulo Filipenses capítulo 3 versículos 13 e 14 Filipenses 3 13 e 14 porque se o apóstolo Paulo é aquele que nos traz a revelação da predestinação fatalista que acredita que Deus seleciona ou Deus escolhe alguns para ir para o céu e outros para ir para o inferno já está predeterminado isso já está estabelecido por que que ele falaria isso aqui Efésios Filipenses desculpa é Filipenses Filipenses capítulo 3 versículos 13 e 14 Filipenses Filipenses 3 13 e 14 olha o que que o apóstolo Paulo vai falar isso aqui olha só que interessante Filipenses capítulo 3 versículos 13 e 14 irmãos quanto a mim não julgo que o haja alcançado mas se já está predeterminado se ele já sabe que ele vai se ele já sabe que não tem como como é que ele diz quanto a mim não julgo que o haja alcançado não era para ele falar que não quanto a mim eu já alcancei mas só que continua olha o que ele diz mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus como é que é isso? o apóstolo Paulo que é aquele que eles dizem trazer a revelação da predestinação diz que não alcançou e ele ainda faz uma coisa ele se esquece das coisas que para trás ficam e ele tem que prosseguir para o alvo ele ainda tem que ir em busca do alvo para buscar o prêmio da soberana vocação ele vai ter prêmio ainda por algo que já está pré-determinado que já foi escolhido já foi setenciado então é muita incoerência do apóstolo Paulo 1 Coríntios capítulo 4 do versículo 3 ao 5 vamos ler esse texto também mesmo apóstolo Paulo escrevendo agora para a igreja de Coríntios 1 Coríntios capítulo 4 versículo 3 ao 5 vamos eu estou falando tudo isso aqui para você ter muito claro na sua mente no seu coração que o ser discípulo de Cristo não existe nenhum tipo de restrição a quem pode ser discípulo de Cristo a única restrição que existe é a como se tornar por meio de Jesus Cristo da salvação que só Jesus pode dar mas qualquer um que crê que Jesus é o filho de Deus pode se tornar um discípulo de Cristo e a gente precisa ter isso claro na nossa mente e no nosso coração 1 Coríntios capítulo 4 versículo 3 a 5 olha o que ele diz todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por voz ou por algum juízo humano nem eu tampouco a mim mesmo me julgo porque em nada me sinto culpado mas nem por isso me considero justificado pois quem me julga é o Senhor como é que é isso? se o apóstolo Paulo que é aqueles que acreditam na predestinação fatalista tem o apóstolo Paulo como aquele que traz a revelação da predestinação isso é ele acreditava na predestinação e cria que Deus sim havia escolhido uns para ir para o céu e outros para o inferno logo ele acreditava que ele já estava determinado a ir para o céu como é que ele mesmo diz aqui porque em nada me sinto culpado claro porque ele foi resgatado por Jesus Cristo ele sabia que uma vez que você recebe o perdão de Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e isso é uma verdade e é que ele acreditava nisso mas ele não para por aí porque em nada me sinto culpado mas olha que ele continua mas nem por isso me considero justificado meu irmão se ele acreditasse na teologia da predestinação na predestinação fatalista que Deus determinou uns para o céu e outros para o inferno ele ia dizer mas nem por isso eu me considero justificado não era para ele dizer aqui sim não eu não sinto culpa nenhuma porque eu já estou justificado não tem problema posso fazer o que for não vou sair já está determinado Deus me selecionou para ir para o céu mas ele não fala isso ele diz mas nem por isso me considero justificado pois quem me julga é o Senhor o mesmo apóstolo Paulo mais um só para pá de cal 1 Coríntios capítulo 9 versículo 27 1 Coríntios 9 27 1 Coríntios 9 1 Coríntios 9 se o apóstolo Paulo realmente acreditasse que Deus já determinou que uns iriam para o céu e outros iriam para o inferno será que ele ia escrever isso aqui? a partir do 26 pois eu assim corro não como a coisa incerta assim combato não como batendo no ar olha o que ele faz antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar é isso que está aí na sua Bíblia? é isso aí que está na sua Bíblia? irmão, como é que o apóstolo que eles dizem crer na predestinação fatalista que Deus já coloca pessoas no céu e pessoas no inferno como é que ele vai dizer? não, eu reduzo o meu corpo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado ele acreditava que podia ficar reprovado ele acreditava que ele podia sair da rota ele acreditava que ele podia sair do caminho ô meu irmão você pode ser um discípulo de Cristo você pode sim servir ao Senhor não existe nenhuma restrição no que diz respeito a quem pode ser um discípulo de Cristo todos aqueles que desejam todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e recebem a salvação se tornam aptos para ser discípulo do Senhor podem seguir nos passos do Senhor Jesus podem sim gerar fruto bom fruto muito fruto para a glória de Deus não deixa ninguém enganar você não não deixa ninguém tirar isso da sua mente do seu coração não não deixa ninguém colocar alguma coisa em você que dizer não você não pode não você não tem não você não é capaz todos aqueles que desejam que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor pode sim ser discípulo de Cristo irmãos salvação não é para quem Deus determinou salvação é para quem crê e obedece salvação não é porque Deus selecionou uns para o céu e outros para o inferno não salvação é para quem crê e obedece mais alguns textinhos para vocês vamos lá vamos para a Bíblia Hebreus capítulo 3 abre sua Bíblia aí irmão pastor é muito texto é mas é importante você precisa saber disso isso é fundamental para você para que você esteja alicerçado você lembra do texto que a gente leu lá no início o verdadeiro discípulo de Jesus ele está o que firme na palavra Hebreus capítulo 3 dos versículos 12 até o 19 para continuar provando salvação salvação não é porque Deus determinou salvação é para quem crê e obedece Hebreus 3 a partir do 12 veja irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim enquanto se diz hoje se ouvir diz a sua voz não endureçais o vosso coração como na provocação porque havendo alguns ouvido o provocaram mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés mas com quem se indignou por 40 anos não foi por ventura com os que pecaram cujos corpos caíram no deserto e há quem jurou que não entrariam no seu repouso se não aos que foram desobedientes e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade salvação não é porque Deus determinou uns para o céu e outros para o inferno não salvação é para quem crê e obedece a história do povo de Israel nos demonstra isso de uma forma muito clara e é o que o apóstolo Paulo ele faz um paralelo 1 Coríntios capítulo 10 dos versículos 1 a 12 aqui você vai ver o paralelo que o apóstolo Paulo faz entre Israel e a igreja 1 Coríntios capítulo 10 versículos 1 a 12 vamos lá olha aí ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo mas Deus não se agradou da maior parte dele pelo que foram prostrados no deserto e essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobissemos as coisas mais como eles cobiçaram não vos façais pois idólatras como alguns deles conforme está escrito o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia vinte e três mil e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor ora tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso apóstolo Paulo está comparando está fazendo um paralelo ensinando-os da igreja de Corito veio como figura para ensino nosso para quem já são chegados os fins dos séculos olha o versículo 12 aquele pois que cuida é estar em pé olhe que não é irmão o apóstolo Paulo ele é muito claro ele deixa muito claro que todos podem ser discípulos de Cristo sim se você receber a salvação por meio de Jesus Cristo salvação não está determinada a uns e a outros não não aquele que está em pé cuide para que não caia mas eu vim aqui essa noite para alegrar o seu coração eu vim aqui essa noite para encorajar você a ser um discípulo de Cristo o tema dessa série é discípulo seja um eu gostaria que você saísse aqui dessa noite com isso muito claro na sua mente no seu coração essas duas questões que envolvem o discípulo ei quem pode ser discípulo todos podem ser discípulo não existe restrição nenhuma a quem pode ser discípulo a restrição que existe é a como nos tornamos discípulo a restrição é somente aqueles que recebem a salvação por Jesus Cristo e a salvação está disponível a todo aquele que crê o texto auro da bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João capítulo 1 versículo 12 diz lá que Deus fez com que todos aqueles que creem que Jesus é o filho de Deus sejam recebidos tenham poder para ser filho do Senhor você pode meu irmão você pode meu irmão você pode meu irmão não existe restrição não existe obstáculo ninguém pode impedir só se você não quiser se você quer se você acredita que ele é Senhor que ele morreu pelos seus pecados você pode sim ser um discípulo de Cristo você pode ficar de pé comigo no seu lugar eu queria orar eu queria abençoar a sua vida porque eu tenho certeza que de repente algumas pessoas ficam com essa dúvida mas será será que eu posso será que eu posso seguir a Cristo será que realmente eu posso ser um discípulo será que realmente eu posso imitar a Cristo será que realmente eu posso seguir nos seus passos será que realmente Deus não escolheu alguns será que realmente não existem apenas aqueles que são selecionados não não existe restrição no que diz respeito a quem pode ser um discípulo de Cristo a restrição que existe é como nos tornamos discípulos somente por meio da salvação em Cristo Jesus essa palavra é uma palavra que nos abençoa essa palavra é uma palavra que quebra barreiras que coloca por terra obstáculos porque sabemos que não somos discípulos de Cristo porque somos bons não somos discípulos de Cristo porque somos capazes não somos discípulos de Cristo porque somos melhores não podemos ser discípulos de Cristo porque reconhecemos que Ele é Senhor reconhecemos que Ele é Deus reconhecemos que Ele é bom Reconhecemos que nós recebemos a salvação Porque Jesus pagou o preço pela nossa vida Nós fomos resgatados por Ele Nós fomos libertos por Ele Nós fomos curados por Ele E quando nós recebemos e abrimos o nosso coração E dizemos, eu creio Tu és o Filho de Deus Tu pagou o preço pela minha vida É Ele quem nos capacita É Ele quem nos ajuda É Ele quem nos abençoa É Ele quem nos orienta E nós podemos sim ser discípulos de Cristo Essa palavra nos abençoa Mas essa palavra também Nos confronta Porque a gente não pode pensar Está feito Está determinado Está tranquilo Já estou salvo Não tem problema nenhum não Posso pintar e bordar Não tem problema nenhum não Posso ir para a igreja Vou lá, afinal de contas eu sou escolhido Afinal de contas já está determinado Ninguém tira Ninguém rouba Ninguém arranca Eu posso ir para a igreja Mas quando acaba o culto Não tem problema nenhum Eu levo minha namorada para um motel Eu posso ir para a igreja Não tem problema nenhum Lá no meu trabalho eu faço falcatrua Lá no meu trabalho eu engano Lá no meu trabalho eu exploro Não tem problema nenhum não Acaba o culto eu vou para casa Vou lá para a internet Fico lá vendo o site pornográfico Fico lá trocando mensagens indecorosas A palavra nos abençoa Mas a palavra nos confronta Aquele que está em pé cuide para que não caia Nós precisamos estar constantemente Mais uma vez eu volto Para o texto que eu li aqui no início João capítulo 8 Versículo de número 31 Disse Jesus aos judeus Que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos A palavra é muito clara Não é uma vez discípulo Eu estou tranquilo Eu vou ser discípulo para sempre Uma vez discípulo Já está determinado Já está selecionado Não Jesus foi muito claro Você quer ser discípulo? Permaneça na minha palavra É possível sim Não tem predeterminação Está aberto a todos Basta crer Que ele é o filho de Deus Que é ele que nos salva E aí você pode ser um discípulo do Senhor Eu queria que você estendesse a sua mão Quero abençoar a sua vida Você saia daqui essa noite Encorajado Fortalecido Com a certeza de que você pode sim Ser um discípulo Você pode sim seguir nos passos Do Senhor Jesus Porque você reconhece a ele Como seu único e suficiente salvador E que você saia também aqui Com a convicção De que é preciso você permanecer Você insistir Você continuar A ser um discípulo de Cristo Senhor aqui estão os teus filhos Tua igreja Eles vieram aqui Pai Isso já demonstra Que eles estão com sede Da tua palavra Que eles querem te conhecer mais Que eles querem saber mais Que eles verdadeiramente Querem ser discípulos Porque o verdadeiro discípulo Permanece na palavra O verdadeiro discípulo Insiste na palavra Pai que o Senhor possa abençoá-los Que o Senhor possa guardá-los Que o Senhor possa livrá-los do mal Pai no nome de Jesus Aqueles que o inimigo Tem tentado colocar culpa Aqueles que o inimigo Tem tentado colocar Condenação no coração Pai que eles saiam daqui Essa noite Livres Que eles saiam daqui Essa noite Com a confiança De que os seus pecados Foram perdoados Que o sangue de Jesus Nos purifica De todo pecado O diabo não pode nos acusar O diabo não pode nos condenar Porque o Senhor nos salvou O Senhor nos resgatou O Senhor morreu pelos nossos pecados Pai nos ajuda Que saiamos daqui Encorajados A permanecermos firmes Confiantes em Ti Buscando cada dia mais melhorar Buscando cada dia mais crescer No conhecimento da Tua Palavra Buscando cada dia mais estar firme Buscando cada dia mais estar atento Para não cairmos nas astutas ciladas do diabo Mas para que possamos Permanecermos fiéis Até o dia Em que teremos um encontro contigo Quando o Senhor arrebatar a Sua igreja Estaremos para sempre contigo na glória Nos ajuda Senhor Nos fortalece Deus Nos enche cada vez mais do Teu poder Nos enche cada vez mais do Teu Espírito Santo Para que possamos ser Verdadeiros discípulos de Cristo Eu abençoo o Pai e os Teus filhos No nome de Jesus Amém E amém Fala aí para quem está do Teu lado Discípulo Seja um Glória a Deus Semana que vem então Permitindo o Senhor Próxima segunda-feira Eu vou tratar aqui sobre O que custa Ser discípulo E falar sobre algumas características Dos discípulos Coragem outras pessoas Irmãos que venham Coragem outras pessoas Que estejam aqui na segunda-feira É importante Porque afinal de contas Se você diz ser discípulo Você precisa conhecer Você já saiu daqui hoje Você já sabe Não existe restrição A quem pode ser discípulo de Cristo Mas existe uma restrição sim No que diz respeito a como Podemos nos tornar discípulos de Cristo Só por meio da salvação em Cristo Jesus Conhece Ou 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 Ou